Literalmente, a Yamaha desperdiçou uma grande oportunidade com a Lander 2023. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marlon e vocês estão ligados que recentemente vazou a imagem da nova Lander, se é que podemos chamar de nova, no qual trocaram somente a cor e os grafismos da moto. E que não ficou ruim não, mas é que na minha opinião a Lander perdeu uma chance de ouro. Uma chance de desbancar de uma vez por todas a XRE ainda em 2022. E sabemos que a principal concorrente da XRE 300 aqui no Brasilzão é a Lander. E quando comparamos as duas motos, a Lander perde em praticamente em todos os atributos que vão desde o motor até as iluminações em LED, enfim. Mas com tudo que a Honda vem trazendo, com somente mudança de colante e de alguns grafismos, que foi na verdade bem decepcionante, mas é uma coisa que na verdade eu já esperava esse tipo de movimentação pela Honda. E por outro lado, a Yamaha trazendo modelos que agradam a maioria da galera, como o lançamento da nova Crosser e da novíssima e poderosa FZ-15, que quebrou todos os paradigmas e literalmente refez a roda no segmento. Criando uma nova categoria de motos aqui no Brasil e isso foi demais. E com tudo isso, a galera já ficou eufórica e ficando muito na expectativa que a mudança na Lander viria ainda esse ano. Bem como aconteceu com a Crosser, trazendo a BS e ainda por cima uma iluminação em LED. E por mais que o bloco do farol seja caríssimo, ele ainda é uma novidade e não tínhamos visto nada do tipo na baixa cilindrada. Do mesmo jeito que a FZ-15 praticamente humilhou o Titã em questão de tecnologia, ainda assim, o que não me entra na cabeça é em como a galera se contenta com pouco. Sendo que a Yamaha também é gigantesca aqui no Brasil, tendo um pós-venda impecável e ainda existem pessoas que acendam pagar mais de R$ 22 mil em uma moto da Honda de 160 cilindrada. Que não tem nada de tecnologia atualizada, a não ser pela tampa do tanque que vem no formato aviação. Tirando isso, não tem nada de mais. E como a Yamaha estava trazendo cada vez mais novidades em vários segmentos, pensamos que não seria diferente na Lander. Porém, o que se concretizou, pelo menos nos vazamentos, né? É que a Yamaha literalmente pisou nos freios e não deu continuidade com as suas atualizações e seus modelos. O que eu acho que foi um erro, pessoal. Porque o que tudo indica é que para o ano que vem, a Honda pode vir com tudo ou não. Pode ser que não venha nada de mais. Vindo da Honda, nada me surpreende. Mas vai continuar vendendo de qualquer jeito. Então eu listei as duas principais mudanças que eu reparei na moto. E uma coisa que ela fez que ficou show demais em relação a Honda, que na minha opinião, a Yamaha tinha que se tornar a marca líder aqui no Brasil, na moral. E também vou dar a minha opinião sobre o que ela poderia ter trazido no modelo 2023, para ficar ainda assim uma moto mais zica, aquela moto zica do baile. Porque a Lander, na minha opinião, não precisa de muita coisa. A moto já é linda, top demais. E antes de continuarmos, me ajuda com a sua inscrição, ativando também o sininho e deixe o seu like, fechou? Bom, vamos lá. Começando pela sanfona na bengala, que veio de forma sutil, mas está lá, né? Se pararmos para pensar, essa sanfona já está presente nas versões colombianas. E aqui no Brasil, não sei porquê, não tinha vindo para cá ainda. Mas enfim, está aqui no Brasilzão agora. E uma coisa que a galera reclamava bastante, é a do Redentor da Bengala. E tomara que eles arrumaram isso. Tomara que eles tomaram previdências de uma vez. E outra coisa que mudou também foi a cor e os grafismos das laterais do tanque. Agora a nova Lander vem na cor vermelha e na moral, gostei bastante. Que coisa maravilhosa, top demais. Já vou querer entrar em dívidas. E o que reparei e realmente vi que mudou, foi apenas isso, pessoal. Se tiver mais alguma coisa que mudou por obsequio, deixa aqui nos comentários, beleza? Agora falando um pouco sobre o que a Lander poderia ter trazido, né, pessoal? Porque a Lander está precisando de algumas mudancinhas aí, né? Convenhamos. Começando pela balança da Lander, que poderia vir em alumínio de uma vez por todas, né? Porque a sua concorrente vem com essa bendita balança em alumínio. E que agrada a muitos. Mas na verdade, vi várias pessoas dizendo que não muda muita coisa assim na moto. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mais uma coisa que ficou de fora e eu acho que era crucial para o desenrolar da Lander no mercado. Que é o ABS na roda traseira. Que na moral, acho que deixou a desejar nessa versão. E, gente, está mais do que na hora a Lander trazer o bendito do ABS na roda de trás, pelo amor de Deus. É ou não é? Segurança em primeiro lugar, Yamaha. E uma coisa que poderia vir também é um kit de pisca alerta na moto, né, pessoal? Pode parecer besteira isso. E muitos não devem nem ligar. Mas isso salva vidas, literalmente. Acredito. Uma coisa que falta e que a Yamaha está pecando é o sistema total em LED na iluminação. Porque, na moral, a Lander merece, galera. E quem é fã da moto também, pelo menos com um projetor semelhante, né? O da Cross aí vai entender o que eu estou falando. Porque não faz sentido nenhum a moto de entrada ser mais completa que a moto de maiores cilindradas. E essa iluminação tem que vir com o DNA único de Lander. E não fazer que nem a Honda, né? Que lança o mesmo bloco do farão em 27 modelos diferentes. Então, galera, essa foi a minha opinião. Foi o que eu achei que mudou na Lander, né? O que poderia ter vindo, que deixou a desejar. Mas eu posso estar errado. Ninguém é perfeito. Mas eu preciso também do seu comentário. Deixa aqui embaixo a sua opinião. E eu tenho um recado para você. Que, assim como eu, é amante de motos. E quer aprender a trabalhar no ramo. Ou até mesmo empreender com seu próprio negócio. Te possibilitando ganhar uma renda extra. Ou até mesmo criar uma carreira. Porque quem se destaca, sai na frente da concorrência, literalmente. Aqui na descrição do vídeo tem alguns cursos profissionalizantes. Para você que tem interesse em aprender a trabalhar como mecânico de motos. Aprendendo tudo com um curso bem completo. Que parte desde a mecânica simples até a injeção eletrônica. E parte elétrica com o mecânica expert. E também tem mais produtos de minha indicação para você. Como pintura automotiva, pintura hidroprime. E também estética automotiva. Está tudo aqui na descrição. E caso queira adquirir algum produto de minhas indicações. Cobrando pelo link abaixo. Você vai estar me ajudando demais. Fechou? Agora se quer continuar a assistir vídeos cismados. É só clicar em algum dos quadradinhos aqui na sua tela. Que você já vai ser redirecionado. Beijo no coração e tchau!